Deixa eu te falar, é, por que que no começo batizaram de aquecimento global e aí depois mudaram pra mudança climática? Porque a terra é plana, cara. Boa pergunta, cara. Sabe por que? Pareceu, para as pessoas, elas usam, aliás, como argumento, é tipo, você viu, não aqueceu nada e aí eles tiveram que mudar o nome de aquecimento global pra mudança climática. Já que não aqueceu como eles acharam que ia aquecer, gente mais burra. Mais burra não, mas é, algumas pessoas me vieram, já vieram com essa falácia, que eu não sei se parece ser uma falácia. Sempre foi chamado mudança climática, cara. Sempre, entendeu? Só que foi vendido como aquecimento global, entendeu? A mídia vendeu isso como aquecimento global, mas dentro do meio, aquele negócio que eu falei do afastamento, entendeu? No meio científico, sempre foi chamado de mudança climática. O aquecimento global é uma das consequências das mudanças climáticas que você faz. Tem vários outros, cara. Por exemplo, intensificação de furacões. Os furacões ficam mais frequentes e mais fortes, entendeu? Lá no Golfo do México. Isso é um problema seríssimo, tá? Outra consequência da mudança climática, você mudar o regime de chuva. Então, não chove mais na época boa pra plantar soja e nem pra colher. O que que acontece? Você não tem mais plantação de soja. Não tem mais plantação de soja? Toda aquela galera que vivia da plantação de soja vai ter que vir pra algum lugar. Vem pra São Paulo. As cidades começam a inchar pra caramba. Outra coisa da mudança climática é surgimento de doença que não existia. Ou doenças que ficavam em determinados locais e vão pra grandes centros. Então, são várias consequências que a mudança climática traz. Entre elas, o aquecimento global, aumentar a temperatura. E aí, do aquecimento global, você abre várias outras consequências. Derretimento das calotas, aumento do nível do mar e tudo mais. Então, assim, existe uma série de consequências causadas pela mudança climática. O que que o ser humano tá fazendo? Nós estamos mudando a atmosfera do nosso planeta. Esse que é o negócio. Nós vivemos numa atmosfera, que é essa aqui. Nós estamos... A atmosfera... Já saiu um estudo aí, semana passada, semana retrasada. A atmosfera da Terra, ela já tá igual, era a 4.5 milhões de anos atrás. Nós já mudamos a atmosfera, cara. Isso é ruim. Isso é ruim pra caramba. Porque nós estamos injetando coisa na atmosfera que nós, seres humanos, não nascemos, cara, pra isso. Entendeu? Nós não nascemos pra isso. Nosso sistema respiratório e tudo, ele foi planejado, né? Ele evoluiu, ele chegou no nível que ele chegou pra atmosfera que a gente vive. Tem que ter X% de oxigênio, nitrogênio, carbono, pá, 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 ozônio, não sei o quê. Só que nós estamos voltando. Imagina se a gente continuava mudando a atmosfera e ela voltar pro que era na época dos dinossauros. Era igual, tinha planta, eles respiravam. Tinha planta, mas... É, não, era igualzinho. Esse comentário de gente burro, né? Mas tinha, sei lá, ao meu ver, parecia uma atmosfera compatível com a humana, assim, né? Será? Como que era? Então, não, não era, cara, não é. Só por causa do verde, porque eles eram herbívoros, alguns, porque eles, sei lá, tinha lagos, onde tinha... Não, ter a água, ter as coisas, tinha, mas o que eu falo é assim, a concentração de gases era diferente. Então, pode ser que o que aconteça com o ser humano é o seguinte, a gente evolua, né? Evoluir quer dizer, entenda como adaptar, tá? O ser humano comece a se adaptar a viver numa atmosfera diferente, que não somos nós aqui. É uma outra, outras gerações, entendeu? Isso pode acontecer. Pode, pode começar a nascer, por exemplo, ser humano, sei lá, com a narina maior ou com o pulmão diferenciado, que são as adaptações, que a teoria da evolução, ela vem falando, é isso, né? É uma teoria de adaptação, na verdade. A gente viu pelo peixe com dente humano. Isso. Isso pode ser uma adaptação dele pra viver num determinado tipo de situação, entendeu? Isso. Então, por exemplo, a água do mar, ela pode ficar mais ácida. E isso pode fazer uma mudança dos peixes ali e eles mudarem, pra eles viverem naquele ambiente. É aquilo que a gente fala. Não quer dizer que o ser humano vai acabar ou que o peixe vai acabar. Mas não vai ser esse que tá aqui hoje, entendeu? Porque a gente se adapta a viver naquela outra situação, cara. É. Nossa. Agora, sempre foi chamado de mudança climática. Sempre foi chamado. Não tinha aquele documentário do Al Gore? Uma Verdade Inconveniente. Aí, todo mundo gostou daquele documentário. Aí, depois, todo mundo disse que era um lixo aquele documentário, que era tudo mentira. E que não sei o que lá, entendeu? O negócio desse negacionismo da mudança climática, cara, é assim. 97% é tipo a Terra plana. Tipo, não tem mais debate com relação a isso. 97% dos cientistas no mundo inteiro concordam que tá tendo mudança climática. Tem 3% que não concorda, cara. Aí, você tem 50 mil trabalhos que mostram, que provam e que tal. Só que tem um trabalho ali que o cara pegou, fez uma conta um pouco diferente. Ó, não é... Aí os caras pegam aquele trabalho. É sempre o mesmo, entendeu? É sempre aquela meia dúzia de trabalho ali. Só que todo dia tá saindo novos trabalhos com novos dados. Até o ano passado, não tinha. Hoje, a gente já tem um satélite, cara, que ele mede milímetros da mudança do nível dos oceanos. Milímetros. Entendeu? Ele mede em milímetro. Cara, o oceano Pacífico mudou aqui 130 milímetros de um ano pro outro. Aí, ele consegue ligar esse dado a todos os outros dados que tem. Então, a tecnologia vai evoluindo, os dados vão surgindo, novos dados e tudo mais. E esses trabalhos vão surgindo. Agora, os outros, não. Os caras ficam naquela meia dúzia, cara. Esses 13% não te irritam muito. Você não tem uma coisa da comunidade científica pegar uma meia, colocar sabonete e bater no... Cara, não tem, cara. É porque eles mesmos acabam se... Entendeu? Então, mas não tem alguma coisa que descredibiliza? A pessoa fala, pô, agora você não é mais científica. Tem. Tem muito. Tem muito. E esses 3% ainda são... Ainda continuam, cara. Porque aí, quer dizer, aí entra no caso que eles começam a entrar no negacionismo pesado. Nível terraplanismo. Entendeu? Esse cara aqui. Nível terraplanismo. É, caramba. Uma coisa... Eles começam, eles começam e tal. Ah, não. Eu fiz um estudo aqui. Eu fui lá na Antártica. Peguei aqui a amostra de gelo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? É, a atmosfera aqui era mais ou menos tal. Pode ser que não tenha mudado tanto. E eu não sei o quê. Até aí, tudo bem. Discutir os dados e... Cara, até aí não tem problema nenhum. O problema é quando começa a ter tanto dado, tanta informação, aí o cara começa... Escolher. Não, aí ele começa a usar o argumento seguinte. Esse dado é alterado. Ah, tá. Esse dado é forjado. Cara, como, cara? É um satélite, cara, que tá passando e colhendo dado 24 horas por dia. Nem se você quiser alterar o dado na mão, você consegue, cara. Entendeu? Então começa a ter essas coisas, situações aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.